PED projetar reporters estão saindo deus é uma velha é uma velha a DMV são filmadas são filmadas e tem um jovem ou uma banda ou uma mulher ou uma pessoa ele está vacilado quer saber gente filha vai sear enfim tenho português então eu digo pronto e vem Você não tem que se achar dessa coisa diferente, sou o homem que faz parte dela. Se gente não faz faz parte da pessoa, não faz parte da pessoa. Se você faz parte da pessoa, não faz parte da pessoa, pode fazer essa coisa. Te fazer assim? Tem que fazer a pessoa, não faz parte da pessoa, o que estamos fazendo? Não, não faz parte da pessoa. O senhor dizendo que são melhores? É o seu positioned para fazer seu dinheiro, então os teus refém disso. Comprindo para a palha de seus carusas. Porque ele quer dizer um homem no mesmo. A família responde com o Senhor. A família para a família. Ele disse que subiu. Ele disse que eu queria saber do Bacama. Ele disse que ele queria termos de desas. Ele disse que ele era SA 아니면 que ele queria te fazer. É isso? Não, não é? Eu não estou ficando com um exigente. Eu sou uma mulher muito feliz. Eu sou de ser muito feliz. Eu estou ficando com uma luta que você faz muito. Eu estou ficando com uma luta para a casa. Ele está ficando com uma luta e me descanso. Eu estou ficando. Dada, eu sou um bom, ou seja, se eu fosse um buraco, mas eu não estivesse com a luta, mas eu não estou ficando com a casa. Eu não posso falar? Você vai falar que eu não consigo fazer? Eu não posso falar que eles não conseguem fazer isso? Então você vai ter que fazer o que é a família? Você vai ter um irmão.. Significa quem vai ter a família e o que o que quer? Você vai ter que ter um coalho assim? Isso é tudo! Aí você está usando o que você está fazendo isso? um 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 O que você não quer fazer? Você não quer fazer isso? Você não quer saber se ou não quiser. Eu espero que você esteja aqui embaixo, você vai ver umas boas... Esses inclusive. Eu não quero terminar você. Eu não quero ver isso. Ou você não quer viver isso? Você deve sair daqui aonde em breve. Se você vai sair daqui aonde? Você vai ficar daqui aonde? Você vai? Eu não vou passar a se Goku aqui... Você está muito melhorado. Ai, Senhoras. Eu não sei se você não está dizendo que é isso. O que é isso aí? Mas gente que vamos lá, não que nem os pagoutes. Mas essa gente com a amada que eles deixam a esse dinheiro. Mas a gente pode passar para a água. Mas você não pode gastar? Eu posso comprar um salário de um salário de um salário. Vamos a comprar um salário? O salário de um salário. O que você fazia? Eu já fiz muito com esses salários da minha vida das coisas tão longas. Eles vão caber para a minha vida e se livrar conosco. Não, eu fiz isso lá. Não, eu fiz isso lá. Eu fiz isso lá. Eu fiz isso lá, mas tem que comprar um salário. Eu não pulei. Se eu entrar e eu também chegando na casa de um pequeno homem. A propósito não será fechado. Sim, vamos lá, vamos. Escolha, eu estou. Por que 6 reais de Rupia? Onde estão vocês são? Onde estão vocês, o dinheiro? O que você está aqui? Onde está eu? Nesse. Como você está? Deja segura a 10 a Rupia. Nada. R$110. O dinheiro está em Rupia e Rupia e o dinheiro dos maiores. Stare em Rupia. Você não tem Rupia e Rupia. Rupia e Rupia. Você não está em Rupia. Não está aqui. Ele não fez o que aconteceu. A minha 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 minha. Você não fez isso. Eu fiz o meu dinheiro. Diz o que eu disse. Minha minha. Olha o que você disse. Mas tudo que eu disse, não deu de fuir. Isso acontece. E eu estou falando, mas eu tenho dinheiro. Você está me abrangendo. Ele não está gravando para descer com seu dinheiro. Você não precisa해� você? Qual é o que eu disse? Um... E parece que o homem tem uma parola. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vale. Não pode. Não pode. Quando ele vai pra a lei. E aí tem uma parola. Você tem que iria falar aqui no timbro e você vai fazer isso? Muita então tem que te dar ao Hugo está então?! Sophie está sempre mais brindando Esta pesquisa entra o sorra Ela vai ouvir pocagem Eu diria que a gente tem respeito Eles trouxe nada E temüelo queります Уe a fica mais louco Foi muito bem É, senão Você quer que ela, você? Como é que freeze? Para que ela doidor Eu tenho R$ 1.000. Ele tem dinheiro que eu sou. Não, não. Você está aqui. Mas eu acredito que minha irmã é meu irmã. Cabeça de r$ 200.000. Para que a gente não se tornou. Para que a gente se tornou com desculpa e desculpa. Eu quero que a gente se tornou. Eu não estou com a gente. Mas eu estou com o seu irmão. Eu não estou com o meu irmão. Eu não estou com o meu irmão. Eu estou com o meu irmão. oeste 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 é Hã? Ui, da pirva, vai lá na mate, clã! Que tal se me lhe? Lá, Deus, eu vou lá mate e me lhe lá! Aaaaaah! 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 Vêlim! Vêlim da espioca! Da espisinha! Da espioca! Aaaaaah! Ui! Aaaaaah! 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 Aaaaah! Khatha! Gmm fiosca! Aaaaaah! Lá, oxhoca! Á'sa q Darling- hua, pow Osbaarata láse, hah, O que é isso aí? Por que você tem que sereno de espumas? E não é só que o que é que o povo já estava a fazer! Que é você que esteja com o espumas! Você não vai estar a outra! O que é que é isso aí? Mas o que é que é que é isso aí? A gente vai ter que sereno de espumas! O que é que é isso aí? A gente vai arrumar a espumas. Você pode ter a espumas? Espumas! Você não vai ficar bem. Mor降am com seus irmãos e não conseguem sair. Verão que ela não dourou o meu nome. Abrindo os colegas. Quer que não esteja? A CIDADE NO BRASIL Enquanto ele não é uma pessoa que segue namorada. O que você quer fazer? A pessoa não tem que irá ser como ela. É uma pessoa que vai ser como ela. É uma pessoa que quer irá ser como ela. Mas ela não quer irá ser como ela. O que você quer dizer isso? Você pode ir lá. Tudo é bom... Episode 1 A textura das countries A textura do mishap Também... Polteja do工作 際 em trabalhando com ela Nós recebemos Deu mais que uma coisa que vocês querem dizer? Quem é essa 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 essa? Você tem que fazer essa essa? Você pode ter uma coisa que fizer isso? Deixa eu ver que é isso mesmo, você vai pra deve ver com 11 mil? Oh meu filho, eu tenho que ver com arrasado. Falei lá. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu estou falando em 5 mil pobres e jantos. Eu estou falando em 5 mil nantes de 5 mil. Aham. Eu vou colocar aqui uma coisa que eu estou fazendo. Não vou fazer isso. Não é que me ofrece? Eu vou fazer um homem de casa como alguém que não tem. Mas olha o meu ware... É isso aqui no meu idioma, é isso aqui que está? Tudo bem, não tem nada a vontade disso! Você não pode isso se você comenta! Agora quero isso, você não pode fazer as mesmas. Deve ter muitas vezes aqui. O que? O que? O que? Vamos lá! Vamos lá? Vamos lá... 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 Vou sair daqui Egypte... Vamos lá... Vou pegar os homens... Deste é o mole... oi 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 eu espéiço o papá você não consegue com a ruba-rela você não está se apoiando? sapo! hahaha não toma para mim não dá-nos ora ora olha quem está aqui você sabe quem está aqui o que você quer eu deixe estar aqui a bosta eu tenho 10 rupias de mar... da комментарia eu não sei o que é eu estou a falar 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 agora eu estou a falar Olha, pode fazer um dinheiro? Você acha que estava com você? Você quer brilhar e morrer de sete meses? Se você não quiser, não é que isso seu dinheiro quer? Não tem? Você não está comendo você e se torne com você, você não emprestalha Sim, amor está com você e eu não tenho Eu não tenho um filho, porque eu não sei se não Você vai lá, não vai se tornar o que você faz. Você vai lá, não vai se tornar. Você vai na minha casa. Você vai lá? Você vai lá, você vai lá? Você vai lá. Você vai lá. Como você está aqui? Meio, você vai lá. Eles vão levar para o próximo dia, quando pelo amor eu não vou fazer nada. Mas vamos voltar à nossa corrida. Aprocadamos que temos para todos os filhos. E amarece o próximo dia. Bacama! Pode fazer a minhaoucha para o próprio tipo. vou contar alguém ou não, só disse? Não, só disse! Ele tinha mais�, Wake estado! A liga delas de música Se não quer dizer que o povo não sabe a condição do cavaleiro. O que é isso? Não é isso. Mas não existe. Não existe isso. Não existe isso. Eu não sei que isso é que não existe. O que é isso? Eu não sei se perguntar. Então, estamos bem. Eu não sei se perguntar o que é isso. Como isso que eu não sei se perguntar. Eu não sei se perguntar o que é isso. Eu não vou te ver, os ninhos de Deus não tem a ser que Jesus derrubou. Eu não vou te vir aqui, mas é difícil. Não, você está com a acho, não sei de Deus. Eu não vou te ter com o lugar para você. Eu não vou te ver se não. Mas eu disse que não saiu. Isso é que o Senhor ... Eu estou com o aluno de vocês. Mas você não sabe se não tem nada mais para você. Você não sabe se não se não. Você não tem nada. Vamos dizer que esse mundo não é difícil de falar. Mas o que você disserá? Neste mundo? Pancha, mas o senhor não vai pagar. Ou fosse cair o senhor. Ahain, aham, isso pelo menos de mim. Se quiser dizer aqui. Mas o senhor trazia a boca com o senhor. O senhor disse que o senhor pede? O senhor dizia que o senhor está falando? Tanto, não foi? No, não estivesse aqui. Tanto, você não disse que o senhor tinha. O que é isso? O que é que é que é que é um lugar para o o seu karim Agora eu estou a dar um lugar para fazer um lugar Ninguém gosta de verão e eu não vou imaginar, você já está vendido para o que você deve fazer o que ele faz. Terceiro, tinha que ter maisлоio? Eu já estou com pre vendo... Eu comiço verdadeira, agora eu estou fazendo... Eu não me lembro de… Neste, eu senti que o meu casamento de umaividade está aqui... Eu não sei se eu... Não sei se eu quiser fazer o que todo mundo está aqui... Eu estou tudo falando e disse que as pessoas... Então eu já estou me assustando... Eu falo quando você faz isso... Eles são já me dizemos... Kalorinhas Mãe ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL não é assim que olha a sua empresa é bonita e segue Jesus ei ela não se vê ela não é espuma ela toma as malas ela não é espuma o, firme ela tem que ter ela é capaz que só isso para fora para fora para fora para fora e que está indo aos poucos e não se sentiu a gente não tem salas não tem nada é que a gente não tem a gente não tem nada a gente não tem nada a gente não tem nada não, ele não consegue. Ele diz, que eu morro se divertido, mas ele não consegue. Ele não consegue. O que você quer dizer? Você já está morrendo. Você quer dizer que se não fosse, mas ele estiver morrendo. Então você vai chegar. Não, não é? Você é morrendo. Ainda não o que você vai ter. Ah, é que você vai ter. Ei, ei, ei! Você vai ter tudo, vamos lá. Você vai ter a casa. Não, não, não. Não, não. Eu vou ter mais. Eu, eu, eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 você. Eu, eu, eu. Eu, 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 eu. Você vai ter. O que é isso? Eu vou fazer uma alça. Isso é um pouco mais de risco. Eu vou fazer uma alça. Isso? Eu não acho. Eu não acho.